Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, o Pires tem toda a razão sobre o PSD e o Part. Há um filme do Paul Thomas Anderson, chamado Magnolia, em que há uma frase que eu nunca me esqueci, que é nós podemos esquecer do passado, o passado é que nunca se esquece de nós. E, de facto, o chumbo do Part pelo PSD há de persegui-los sempre. Nunca nenhum de nós se há de esquecer disso. Sim, Sr. Deputado, ainda no POCUR, naquele que é, no fundo, aproveitar das quebras normais que acontecem, até quando o PSD está no Governo, da execução de algumas candidaturas, conseguimos encontrar 40 milhões de euros para destinar exclusivamente a aquisição de autocarros de dimensão variável, pensando que alguns deles podem ser pequenos, e quando eu digo 135 autocarros, obviamente esta é uma estimativa, porque podem ser mais, como também podem ser um bocadinho menos, destinados apenas aos territórios, ou melhor, ao país todo, exceto as áreas metropolitanas. Esses novos autocarros, e recordo aquilo que foram os avisos até à data do POCUR, que correspondiam certamente a uma melhoria muito grande, todos nós nos lembramos, o PSD é que também tem a tentar esquecer-se, mas nós nunca nos esqueceremos, que lançaram concursos para a privatização da Carrijo, obrigando a que os autocarros fossem a diesel e pudessem ser de segunda mão. Mas, no POCUR, os avisos foram lançados para autocarros a gás e elétricos. Neste último aviso, eles ou serão elétricos, ou serão a hidrogênio. Ou elétricos, ou a hidrogênio. Estando prevista, não só a aquisição do autocarro propriamente dito, em bom rigor, porque são as regras comunitárias, o diferencial entre um vulgar autocarro a diesel, como o PSD gosta, e um autocarro elétrico ou hidrogênio, mas também as suas formas de carregamento e até de produção de energia diretamente. E esta é, de facto, a visão que nós temos para os transportes neste país. Uma visão claramente assente no transporte coletivo, reconhecendo, porque podemos reconhecer, que a fragmentação do território e a fragmentação das cidades e a fragmentação da própria vida de muitos e de cada vez mais nós, não consegue dizer que o transporte coletivo vai dar resposta a todas as deslocações que têm que ser feitas destas cidades. Obviamente que terá sempre que haver uma forma individual das pessoas transportarem, desejavelmente a pé, desejavelmente em modos suaves, desejavelmente em modos que não tenham que ser um automóvel, e se for um automóvel, ele seja elétrico e se for partilhado, melhor ainda. Mas queremos muito, neste período de intervenção que sucede a um final de um POCUR que tinha zero, foi assim que o herdamos, para o transporte coletivo, de poder chegar aos investimentos a outras cidades. E uma delas será a Braga. Nós queremos mesmo financiar um BRT, um Bus Rapid Transit, para a cidade de Braga, porque pela dimensão que tem, tem já, de facto, capacidade para poder ter um modo de transporte deste tipo. Muito obrigado.